Oi pessoal! No vídeo de hoje eu trago uma ideia feito com tampa de amaciante. Vamos lá? Com a tesoura eu fiz um furo no meio da tampa. Para decorar a tampa eu colei fita de cetim e EVA. Cortei 10 centímetros de um palito para o saco e vou encapá-lo com fita de cetim. Cortei no EVA o formato de um coração e os números 1 e 5 e colei. Cortei um outro coração no EVA com glitter. Colei um coração e pedi o outro. Colei um laço de fita de cetim na ponta do coração. Agora é só colar o palito encapado atrás do coração. E olha só como ficou lindo. Agora é só encaixar o palito na tampa. E olha que lindo que fica essa lembrancinha. Montar uma fastidia para o livro e nós conseguimos reaproveitá-la com essa linda lembrancinha. E aí, vocês gostaram? Se gostou, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, faz seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!